Eu sou pastor de uma igreja local já há 20 anos e faz mais ou menos uns 8 anos atrás em que eu cuido e ajudo outros pastores de igreja local nos seus desafios do dia a dia. E eu tenho visto 5 desafios que são muito grandes para todo pastor e para todo líder que está à frente da obra de Deus. O primeiro grande desafio que eu vejo é a formação de equipe. São pastores que eles não conseguem levantar uma equipe de ajudadores para estar ao seu lado. Ou eles conseguiram levantar uma equipe de ajudadores, só que a sua equipe não consegue formar uma outra equipe. Esse tem sido um desafio muito grande. O segundo desafio que eu tenho visto em alguns pastores que eu tenho ajudado é o desafio de transicionar a igreja. Eles querem transicionar a sua igreja de um modelo convencional para um modelo celular. acreditam de que a melhor maneira de cuidar das pessoas é colocando a igreja para funcionar nesse modelo de cela. Só que eles não sabem como fazer isso de uma maneira bem sucedida. Não sabem como fazer isso sem perder pessoas. Esse tem sido um desafio muito grande. O terceiro desafio que eu tenho visto acontecer em muitos pastores que eu tenho acompanhado é o da consolidação. É gente que está ganhando pessoas. Eles têm pessoas novas chegando na igreja, mas eles não conseguem consolidar. Eles não conseguem manter essas pessoas. Nossa, isso daí é complicado demais. É como se você estivesse trabalhando muito e não vendo depois os resultados no final do ano da consolidação daquele trabalho que você fez. Isso é terrível. Um quarto problema que eu vejo é execução de projetos. Os pastores e os líderes têm muitas ideias. Eles aprenderam muitas ideias, mas não conseguem executar esses projetos. Eles não conseguem executar essas ideias que eles tiveram. E aí parece que se sentem travados no meio da trajetória. Isso é complicado demais também. E o quinto problema que eu vejo muito acontecer. São pastores que eles estão precisando de cobertura. Eles estão pedindo, por favor, para que alguém os ajude sendo um discipulador, sendo aí uma cobertura espiritual para poder mentorear, para ajudar ele. É muito grande o número de pastores no Brasil que estão precisando de uma cobertura e não tem. Pensando nisso daí tudo, nós realizamos anualmente aqui na nossa igreja uma conferência de célula e discipulado que hoje nós chamamos de F5. Acontecendo nos dias 3 e 4 de abril. Nós vamos ter pastores muito experientes em cada uma dessas áreas que eu falei aqui, ministrando a palavra, compartilhando experiências conosco, que irá nos enriquecer demais. Nós vamos ter o pastor Sandro, da Igreja da Paz de Fortaleza. Um grande instrumento nas mãos de Deus que tem muita coisa para poder estar compartilhando conosco. Nós vamos ter também o reverendo Munguba Júnior, da Comunidade do Amor, lá em Fortaleza também. Ele hoje é o diretor da Oração da Madrugada, um representante da Coreia aqui no Brasil. Nossa, uma experiência maravilhosa. A Igreja do Munguba é uma igreja muito grande e ele tem aí muita coisa para estar compartilhando conosco. E vamos ter também o meu querido amigo, o pastor André Chalit. Um grande homem de Deus com uma experiência maravilhosa em liderança, em discipulado. E vai ser tremendo estar recebendo esses homens. Eu vou estar aqui junto com vocês também, compartilhando coisas boas que Deus tem feito aqui no nosso ministério e dizendo o que nós fizemos, como nós fizemos, para que você possa, de alguma maneira, estar replicando o que fizer sentido para você e aí você ter bons resultados na sua caminhada ministerial. Bom, eu quero dizer que você pode fazer a inscrição para essa conferência no linkzinho que vai estar aqui embaixo ou entrar em contato com a nossa equipe. Nós vamos ter o maior prazer de receber você aqui na nossa igreja, dar todo o suporte, te ajudar, caminhar ao seu lado, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Deus te abençoe muito e eu te espero na Conferência F5 2020. F5 2020.